Tivemos um problema técnico, isso não aconteceu na história. Ô Renan, você derrubou meu podcast, Renan. Ué? Você viu? Por que você fez isso comigo? É que suas notícias estão tão pesadas, Renatão, que derrubou a live. Vamos esperar o povo entrar então pra gente entrar no nosso... Eu sei quem derrubou minha live. Foi Mandinga do Cigano. Foi Mandinga do Cigano, pra não falar nada. É, mas o cara é foda. Caralho, o Cigano derrubou. Ai, caralho. Ficou tão pesado que caiu. E aí, a galera já voltou. Já tem mil pessoas, já. A galera vai voltando agora. Então vou continuar a lenda do superchat e a gente já vai pro Cigano. Calma. Então, Lucas Barbosa teve câncer da tireoide, retirou toda a glândula e tomou todos os dias alguma coisa. Não sei, ele não escreveu. O que eu tenho que me atentar para evoluir no físico e nos treinos? Te admiro muito. Nada. Porque com certeza você tá controlado por medicamento. O que você precisa? Seguir o plano. Manter o acompanhamento médico. Sim. E não precisa ficar preocupado. Porque com certeza você tá controlado. Uhum. Boa, Lucas Guerreiro, hein? Pra cima. Eriton Henrique Oliveira. Tá rindo. Comentário. O que você está aprendendo com o gorila? Renato é fera no que faz. O gorila. Cara. Eu adoro gorila. Quem convive com ele sabe. Ele é um cara muito legal, muito do bem. Uhum. Um cara muito legal. Mas. a estratégia que ele usa de preparação não é uma estratégia que eu concordo. Então. Eu não concordo. Ele faz três refeições de dois quilos e pouco. Uhum. Eu prefiro fracionar refeições. Ele. Escolhe os alimentos por tipagem sanguínea. Eu não acredito nisso. Ele treina oito horas por dia. Eu acho muita coisa. Ele treina sete vezes por semana. Faz mais de ano que ele não descansa. Eu acredito no descanso. Aí você diz. Funciona no corpo dele? Funciona. Então. Fisiculturismo é isso. Uhum. Singularidade. As pessoas são diferentes e singulares. E o corpo é adaptativo. Você tem a capacidade de conseguir adaptar o seu corpo a determinado estilo de vida. O corpo dele se adaptou a esse extremo. Então ele come sete mil e quinhentas calorias e gasta sete mil e quinhentas calorias de tanto que ele treina. Eu prefiro comer três mil e quinhentas calorias e gastar três mil e quinhentas calorias para manter meu físico. São estratégias diferentes. Agora com relação a treino, eu gosto de treinar com o Gorila porque nós somos parecidos no tipo de treino. Eu curto treino longo. Eu gosto de treinos longo. Mas nem tanto, né? Não, nem tanto, né? Nossa, é engraçado você ver a cara do Kaique quando ele treina assim. Mano, o Kaique fica em choque, velho. Mas eu gosto de treino longo. Então eu gosto muito de treinar com o Kaique. No Gorila. Na parte de treino, eu curto muito treinar com o Gorila. Eu gosto muito. Então a gente tem uma sinergia muito boa. Na parte de preparação, aí a gente já não tem a mesma sinergia. Boa. Coach 13. Renato, como está a sua relação com a Max? Com a Max? É. Tá excelente. Tá muito boa. Muito boa. O trabalho que eu fiz na Max foi tudo dentro daquilo que eu imaginava um pouco a mais. Consegui. Eu tinha metas quando eu entrei na empresa. Eles me estabeleceram metas. Eu algumas metas dobrei, outras tripliquei. Nenhuma foi menos do que dobrado. Eu tenho três líderes incríveis lá dentro. Mariane, Felipe e Carlos Alberto. São três chefes incríveis. Tenho mais contato com a Mari, porque ela é minha chefe direta e é uma pessoa maravilhosa que eu admiro demais. E que me tratam, sim, os três me tratam de uma forma fabulosa. O Felipe, muito amoroso. A Mariane, sempre preocupada comigo. Carlos Alberto, um líder incrível. E, cara, a Max me deu um presente que não tem preço, cara. Sabe por quê? Graças à minha retorna da Max, eu ganhei meu amigo, o Júlio, de volta. Tem preço isso? É verdade, velho. Se eu estivesse no meu antigo patrocinador, eu tinha um inimigo. Sim. E hoje eu tenho um grande amigo. Isso é uma bênção, cara. Caraca, animal, velho. Top. Mas o trabalho que eu fiz na Max foi muito bom. Aquilo que a gente falou na outra live lá, os números e a progressão é cabulosa. Mas a gente tem uma equipe fera. Com certeza. Vamos lá. Renatão, você é o cara, me tira uma dúvida. Preciso emagrecer. Posso tomar termogênico e creatina juntos? Pode. Tira da tua cabeça esse mito de que creatina retém líquido de queixem sábio. Isso não é verdade. A creatina, ela trabalha num sistema chamado ATP, adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, ela é responsável por reservar energia. Então, quando você utiliza energia, quando você faz força, você utiliza o ATP. Quando você utiliza essa molécula, o ATP, ela é reduzida em ADP, adenosina difosfato. Você perde um fosfato. O que a creatina faz? Ela sequestra esse fosfato e realiza a ressíntese dele, fazendo com que ele se torne adenosina trifosfato de novo. E essa capacidade de renovação desse fosfato faz com que você aumente a sua reserva energética celular do ATP e você fica mais forte. E é tão evidente essa força que a creatina é um suplemento alimentar considerado como recurso ergogênico, pra você ver como ele é eficaz. Sim, a creatina é um dos suplementos mais antigos e que mais tem literatura, né? É muito legal. Vamos lá. Quantos ao vivo nós temos? Quantos? Voltamos? Não, muito pouco. Não, muito pouco. 2.600 já. Aí, tá. 2.600. 600 são dos canais maromba, doido pra repostar a treta. É. Enquanto isso, vamos no superchat. Tem que chegar pelo menos em 6, 7 mil. Pelo menos 7 mil. Então vai compartilhando aí de novo.